O português é realmente a língua mais difícil de aprender do mundo? Nós, os brasileiros, não seguimos as regras formais da gramática o tempo todo. No nosso dia a dia, nós cortamos palavras, nós inventamos palavras e ignoramos os plurais. É basicamente uma outra linguagem cotidiana que foge aí do nosso português formalzão, seja lá escrevendo ou falando. E é por isso que nós cometemos muitos erros. Agora, se pra nós, os brasileiros, é difícil, imagina pra quem vem de fora. Meu nome é Felipe Augusto e no Dia Mundial da Alfabetização, estamos na Escola Eduardo Prado, escola essa que tem um número grande de alunos imigrantes. Nós mostraremos que o português não é necessariamente o idioma mais difícil do mundo de aprender, mas que é relativamente bem difícil, né não, galerinha? Sim! Bora pro vídeo! É muito difícil pra mim quando as pessoas falam muito rápido. Tinha muita dificuldade. Aí eu não conseguia falar nada mesmo. Pra aprender português, pra mim é fácil. Só que mais ou menos eu tenho de português. Eu fico tranquila, só que quando eles falam tão rápido eu fico com dificuldade. Não tá sendo difícil pra você? Não, porque eu estava vendo películas algumas vezes em português, Leendo livros, aprender em português, porque quando eu ia cumprir nove meses eu ia ir a Brasília. Eu entendi metade. Português tem muita pontuação, essas coisas aí. No Paraguai é diferente. Eu aprendi em uma escola de português. Agora eu estou aprendendo em livros. Eu aprendi em português com meu pai. O que você achou mais esquisito? Janela. Janela? Por quê? Porque parece que ele diz... Canela. Sim. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e sai espalhando aí mundão afora. Deixa o seu like! Doeu? Não. Não, doeu? Não, doeu. Não, doeu.